Olá alunos, em primeiro lugar quero agradecer pela presença de vocês aqui em nossa primeira aula e na nossa disciplina Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Intervenção Social. Eu sou o professor Laio Marques, sou graduado em História e Pedagogia, graduando em Direito e Mestre em Educação. Estaremos juntos nessa caminhada. Falaremos aqui em nossa primeira aula sobre o que é uma pesquisa científica, quais os requisitos para se fazer uma pesquisa científica, sobre os componentes de um projeto de pesquisa e mais que isso, eu vou explicar então o que é a própria metodologia de pesquisa em si. De maneira geral, quando a gente fala em metodologia científica, o que as pessoas têm em mente, imaginam, o que elas acreditam que possa virar ser uma metodologia científica. Muitas vezes, alguns acreditam que diz respeito apenas a formatar o trabalho acadêmico, conforme as regras da ABNT. E, na verdade, isso é um erro. Eu digo que as pessoas falam isso porque essa é geralmente a resposta de alguns alunos que eu já tive e que presenciei. É claro que a questão da formatação, ela faz parte da disciplina de metodologia científica. Mas formatar o trabalho é só um detalhe. Então, nesse sentido, o que é a metodologia científica? Para que serve a metodologia científica? Já que ela aparece tanto para os alunos dos seus cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado ou até mesmo de doutorado. A metodologia científica, então, tem por objetivo organizar o conhecimento do aluno em primeiro lugar e também auxiliá-lo, então, na criação de trabalhos acadêmicos. É necessário entender por que a metodologia científica está nos cursos de graduações, nos cursos de pós-graduações. Porque, na verdade, um trabalho acadêmico, ele não pode e nem deve ser um trabalho meramente opinativo, gente. Ou seja, se eu escrevo num site ou blog, alguma coisa que eu acho, em princípio, isso não é um trabalho acadêmico, porque ele não tem um cunho científico. Ele tem um cunho mais opinativo. Ou seja, eu, autor, estou dando opinião sobre o assunto. Contudo, não necessariamente o assunto estará sendo tratado de maneira científica, que é o que nos interessa. Por isso, a metodologia científica, como eu coloquei, ela tem o objetivo fundamental de organizar o conhecimento do aluno. Quer dizer, organizar, colocar em ordem aquelas ideias que parece que o aluno possa, então, ter um desenvolvimento ou realizar o desenvolvimento de um trabalho, de uma pesquisa científica. No caso, ela, sim, tem esse cunho científico e não apenas opinativo. Para que o trabalho, então, tenha esse cunho científico, é necessário que sejam determinadas regras seguidas e é necessário que ele tenha uma determinada estrutura. Vejamos aqui, então. Nesse sentido, a metodologia científica tem também esse objetivo. Por um lado, organizar o conhecimento que a pessoa tem sobre aquele tema e, por outro lado, ensinar esses métodos e essas técnicas que vão fazer com que esse conhecimento, então, seja exposto de uma maneira que se espera, o que se supõe seja imparcial e não opinativo. Não ser opinativo é uma das características desse pensamento científico. Então, a ideia é organizar o conhecimento por um lado e fazer com que a pessoa que esteja fazendo um trabalho acadêmico, um trabalho científico, por outro, ela siga determinadas regras para que aquele trabalho tenha esse critério de cientificidade ao final. Para o resultado, então, possa ser considerado como resultado que vai contribuir para a expansão, para o conhecimento ou desenvolvimento da ciência, entendendo aqui ciência no sentido amplo. Ou seja, daquele tema que a pessoa está pesquisando de uma maneira científica e não apenas na base do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Isso nós não temos aqui quando tratamos de um trabalho científico. Já que as opiniões, elas podem ser, elas são opiniões no sentido de serem individuais. Elas são próprias de cada um. Mas não necessariamente elas vão corresponder à realidade. Ou não necessariamente vão corresponder à veracidade científica daquele fato específico. E o aluno, então, está ali analisando o tema que ele quer desenvolver. Nesse sentido, quando falamos em metodologia científica, devemos observar que ela se fundamenta em dois elementos que eu vou apresentar aqui para vocês agora e vejam aqui nos nossos slides. Então, pessoal, como nós podemos observar aqui nos slides, eu trago os conceitos de racionalidade e objetividade. O que seria a racionalidade? Seria a utilização de procedimentos que possam ser materialmente comprováveis em qualquer trabalho científico. E esse outro elemento seria a objetividade. E o que seria essa objetividade? A permanência do pesquisador em seu tema de pesquisa sem ampliar demais o escopo do trabalho científico. Ou seja, se espera de um trabalho científico, um trabalho de cunho científico, que ele seja um trabalho que, por um lado, esteja fundamentado em elementos racionais e que, por outro lado, ele seja objetivo, ele tenha objetividade. E aí, então, o que eu estou querendo dizer com esses elementos? Querendo dizer que a racionalidade é o uso de procedimento de métodos e técnicas que sejam passíveis de serem comprovadas de uma maneira científica e não opinativa, como nós vimos anteriormente. Então, por exemplo, se pensarmos uma ideia que se fundamenta em um elemento religioso, Então, um elemento religioso, ele é válido do ponto de vista científico? A princípio, não. E quando eu digo que é a princípio, não, eu não quero dizer que você não possa pesquisar sobre a questão da religiosidade. O que eu quero dizer aqui é que por que, a princípio, nós não trataremos como essa questão científica? Porque o elemento religioso, ele é pessoal, ele depende do que cada um acredita ou não acredita em relação a esse elemento religioso em si mesmo. Portanto, nesse sentido, o elemento religioso ou o conhecimento religioso, ele é um tipo de conhecimento que não é ou não pode ser considerado como um conhecimento científico, já que ele depende das opiniões de cada um. Gente, mais uma vez que eu estou dando um exemplo aqui genérico. É óbvio que se tem pesquisa sobre questões religiosas, mas digo no sentido de pensar a questão opinativa, e aí pensando que cada um tem a sua crença e a sua religião, de estar colocando ali o que pensa a partir das suas crenças, e acaba, então, tirando esse caráter imparcial. Do mesmo jeito, nós podemos pensar aí a questão do senso comum. O senso comum, em princípio, ele não é visto como um conhecimento científico, porque o senso comum, a opinião de cada um, logicamente é variável. Cada um vai ter sua opinião sobre os temas mais diversos possíveis. Nesse sentido, não se pode considerar que o senso comum seja um conhecimento fundamentado que se sustente em um trabalho científico. É nesse sentido que a racionalidade é um dos elementos da metodologia científica. É um dos elementos de um trabalho que tenha um cunho científico. Percebam que eu não quero dizer que o conhecimento de origem religiosa ou o conhecimento fundamentado no senso comum, eles sejam menores ou eles sejam inferiores, ou eles sejam descartáveis frente ao conhecimento científico. Não é isso que eu quero dizer. Não existe propriamente uma hierarquia de um sobre o outro. Melhor do que outro, ou seja, pior. Não é isso. Mas é apenas colocar aqui do ponto de vista de um trabalho acadêmico. O conhecimento religioso pode ser útil. Talvez ali no início, para que a pessoa tenha uma pista sobre o que ela quer desenvolver, mas que não se pode argumentar em um trabalho acadêmico baseado nas suas crenças religiosas, ou a mesma coisa baseado no senso comum. No caso, são dois exemplos muito simples. Por que quando a gente olha para o céu, a gente vê o céu azul? Se uma pessoa responde, o céu é azul porque Deus quer, ela atende uma resposta em conhecimento, mas não é um conhecimento científico. Porque, logicamente, nesse exemplo hipotético, a que ele perguntou, ele pode dizer, por exemplo, olha, me desculpe, mas essa sua resposta não serve para mim, porque não acredita em Deus. Entenderam aqui esse exemplo? Então, nesse sentido, o conhecimento religioso é válido, mas é válido para aquela pessoa que acredita naquilo, é aquela pessoa que tem aquela determinada crença. Então, esse conhecimento vale para aquela pessoa. A mesma coisa para o senso comum. Fazer um outro exemplo muito simples. Eu posso virar e perguntar, bom, agora nesse momento, para quem está assistindo a nossa aula, estar frio ou estar quente? E, logicamente, que estar frio ou estar quente ou estar agradável vai depender do que cada um acha ou sente de acordo com a temperatura do seu corpo. A opinião de cada um, digamos aqui, entre aspas, cada um tem uma temperatura diferente do seu corpo. Devemos pensar sobre a própria ideia do que é quente e do que é frio, do que é ser agradável e quais são os critérios climáticos que cada um vai ter. Então, nesse caso, para mim, por exemplo, pode estar quente, mas para a pessoa que está aqui no mesmo local que eu, na mesma situação, pode estar frio, porque cada um tem uma sensação térmica diferente. Nesses casos, ou em relação a isso, em relação a esses casos que se defende aqui no âmbito da metodologia científica, claro, que se utiliza esse critério da racionalidade e por isso eu coloquei aí, repito, né, que a racionalidade é a utilização de procedimentos que possam ser materialmente comprováveis em qualquer tipo de trabalho. No caso da temperatura, por exemplo, como é que eu vou dizer se está quente ou se está frio? Se a temperatura é ambiente ou é agradável ou se está calor ou se está frio? Eu posso, por exemplo, definir um critério racional. E aí nós já estamos entrando no campo da pesquisa científica. Como que eu posso definir esse critério racional? De uma forma, dizer que de 0 a 10 graus é frio, de 11 a 20 graus é um ambiente agradável e de 21 a 30 graus é quente. Então, esse é o meu critério. Um critério que qualquer um pode compreender. Não necessariamente concordar, mas ele compreende porque ele não é subjetivo, mas objetivo. Lembram da objetividade e, portanto, racional. É a partir daí, então, que eu posso usar um termômetro e aí eu posso ver como que vai estar a temperatura. Se estiver 25 graus, por exemplo, dentro da escala que eu coloquei naquele critério, seria quente. Se tiver 12 graus, estaria, então, um ambiente agradável. Então, a ideia da racionalidade é essa utilização de um método, de um mecanismo que seja independente da opinião pessoal de cada um. de uma opinião fundada no senso comum, do conhecimento do senso comum, que seja uma opinião. Por isso, por isso, a racionalidade, ela exige ter um método. O segundo ponto é a objetividade. Ou seja, a metodologia científica, a ideia de um método específico, de um método científico de pesquisa, pressupõe a ideia de objetividade. E o que eu quero dizer com isso? A objetividade, ela diz respeito, então, ao pesquisador se manter no foco, se mantendo naquilo que ele quer estudar, ou seja, ser objetivo. Quando delimito meus estudos, eu quero estudar o tema X, então, eu vou focar nesse tema X. Então, por exemplo, durante esse desenvolvimento do meu trabalho acadêmico, da minha pesquisa, eu posso tentar descobrir que o tema Y influencia no tema X, que eu estou pesquisando o tema Z influencia no tema X. Mas qual é o meu foco? Qual o meu objetivo? Não é estudar o tema Y, nem estudar o tema Z, é estudar o tema X. Portanto, esse meu trabalho, ele precisa ser objetivo, ter objetividade e se manter naquele foco que foi inicialmente pré-definido. é por isso o EDI que vem a importância da existência do que, meu pessoal? Do projeto de pesquisa. A nossa disciplina é desenvolvimento de projeto de pesquisa. Então, é aí que vai entrar o nosso projeto de pesquisa, que eu vou falar ainda mais um pouquinho na frente aí sobre o projeto de pesquisa, a sua estrutura, que vocês terão, inclusive, que fazer uma atividade. de pesquisa. Então, esse projeto de pesquisa, para que durante o decorrer do trabalho, o pesquisador ou acadêmico, aquele que está fazendo o trabalho, ele não se perca no meio do caminho e ele consiga, então, concretizar o seu trabalho e atingir os seus objetivos. Vale lembrar aqui que estamos pensando aqui em uma montagem de um projeto de pesquisa, que é a ideia nossa para o desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso. Agora, isso não quer dizer que essas ideias metodológicas aqui, elas não podem ser adaptadas à sua necessidade, mesmo que seja para um outro tipo de trabalho em outra disciplina. Nós estamos falando de metodologia científica. Então, pessoal, também na hora da montagem desse projeto de pesquisa, nós devemos pensar metodologicamente. E aí, devemos fazer alguns questionamentos. Vejamos aqui nos slides o que eu coloquei. Um projeto de pesquisa metodologicamente adequado, ele precisa responder sempre as perguntas. Quem? O quê? Onde? Quando? Por quê? Então, pessoal, esses questionamentos devem aparecer aí quando nós iniciamos a montagem do projeto de pesquisa. devemos começar a montar o esqueleto do que queremos abordar, como vai desenvolver o seu trabalho, um trabalho de uma disciplina, um relatório, ou, eventualmente, que você quer escrever um artigo, publicar um livro, da forma que for, em uma revista acadêmica. A ideia é a mesma. Quer dizer, eu sempre sugiro que, antes de realizar um trabalho acadêmico mais robusto, como um trabalho de conclusão de curso, um relatório, e um artigo científico, eu sugiro que você monte um roteiro e coloque ali as respostas para essas perguntas que eu mostrei aqui nos nossos slides. Ou seja, quem vai fazer? O que vai ser feito? Não é só o que vai ser feito, mas quais os objetivos? Onde vai ser feito? Quer dizer, onde, nesse sentido de delimitação do tema, que tema também é uma questão que nós veremos na nossa próxima aula, quando vai ser feito, ou seja, um cronograma para que você possa, inclusive, planejar quais são as etapas que vão ser realizadas e o que pode ser feito. Entramos aqui também uma questão que é a justificativa. Entra aqui, de uma certa forma, também, os objetivos. E aí, você com os objetivos consegue, então, definir por que você está realizando um trabalho. Eu sugiro sempre que, então, que vocês montem esse roteiro, seja por uma necessidade obrigatória, como eu disse antes, ou seja por uma necessidade de planejamento próprio, para que vocês possam, então, desenvolver melhor o seu trabalho acadêmico. E aí, surge mais uma questão. Nós já vimos aí algumas, mas, eu pergunto, o que é uma pesquisa científica? Vejamos aqui nos nossos slides. Seria, então, uma pesquisa científica, um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo encontrar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é necessária quando não há resposta para o problema e ou quando as respostas estão dispersas, sendo necessária a sua junção em um corpo científico sistemático e coerente. Então, pessoal, quando você vai redigir um artigo, por exemplo, você tem ali uma ideia, você tem um tema e você vai ter um problema e você vai responder ao longo do seu texto ou se você vai fazer um relatório de uma disciplina, você tem um tema a desenvolver e, de novo, você vai apresentar uma resposta a algo que você quer ali debater no seu tema. Se você tem um trabalho de conclusão de curso, que também chamamos de TCC, no seu TCC você terá um problema de pesquisa e você vai então apresentar respostas para esse problema de pesquisa. É por esse motivo que eu coloquei aqui nos slides, vejamos. Então, a pesquisa é desenvolvida mediante o uso dos conhecimentos disponíveis sobre o assunto e o uso cuidadoso de métodos, de técnicas e de outros procedimentos científicos. Ainda nessa direção, pessoal, eu destaco aqui outros três elementos que eu considero muito importantes e necessários para a realização de uma pesquisa científica. Em primeiro lugar, as qualidades do pesquisador. Vejamos aqui nos nossos slides. Quando eu falo dessas qualidades pessoais do pesquisador, o que eu quero dizer? conhecimento do assunto a ser pesquisado, curiosidade e criatividade, integridade intelectual, atitude autocorretiva, imaginação e disciplina, perseverança e paciência e confiança na sua experiência. Então, pessoal, nós vimos aí algumas das qualidades que o pesquisador deve ter também para realizar essa pesquisa. Em segundo lugar, que eu destaco aqui, é a identificação de recursos. E em terceiro lugar, a ideia de que o tempo é um recurso extremamente valioso. Então, vamos desenvolver aqui cada um desses três elementos. Vejam aí. Em primeiro lugar, nós já falamos e vimos aqui nos slides que são as qualidades pessoais do pesquisador. Então, eu coloquei vários itens que são elementos que um pesquisador deve prezar na hora da pesquisa. Eu quero apresentar aqui com um pouquinho mais de detalhe alguns desses elementos. Então, em primeiro, vamos lá pensar, pessoal, que vocês precisam, e é o que é indicado, que vocês tenham um conhecimento prévio sobre o assunto. Precisa ter uma curiosidade da atividade para desenvolver o tema. Precisa ter uma integridade intelectual, precisa ter uma atitude. Tudo isso será muito importante na hora da construção do seu próprio projeto de pesquisa. Sobre esses temas ou sobre essas qualidades, eu quero aqui falar mais um pouquinho delas. E, para mim, enquanto professor, que é fundamental e que as pessoas não percebem ou não dão valor, é a questão de ter um conhecimento prévio sobre o assunto pesquisado. Então, isso pode parecer contraditório. Se eu vou fazer uma pesquisa sobre um tema, qual a razão de fazer uma pesquisa sobre um tema se eu já tiver conhecimento sobre um assunto? Não é isso? Mas, na verdade, eu não vou fazer nada de novo ali. Essa é uma ideia que muitos alunos ainda têm. Mas essa ideia está errada. Ela não tem muito sentido. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, você não pode, quando vai fazer um trabalho acadêmico, e lembre-se, trabalho acadêmico aqui pode ser um TCC, pode ser um artigo para uma revista científica, um artigo para um livro, pode ser um relatório de uma disciplina, pode ser um trabalho de disciplina. Então, um trabalho acadêmico, você não pode começar ou não deve começar a desenvolver do zero, a partir do nada. por isso que eu sempre coloco aqui, que vocês já precisam ter um conhecimento prévio sobre o assunto que querem pesquisar. Então, pensamos no seguinte exemplo. Se você for professor, digamos, de direito penal, e tiver que escrever um artigo sobre direito civil, que são áreas totalmente distintas, isso exigiria muito mais de você. Então, nesse sentido, sempre escolha um tema que você já tem um domínio razoável, pelo menos. Esse conhecimento prévio sobre o tema, todo pesquisador precisa ter. Então, pessoal, nesse sentido, não se iludam com a ideia de que vocês, por exemplo, estão em uma área completamente nova, e eu digo isso, especialmente porque várias vezes quando a gente escreve esses trabalhos acadêmicos, eles têm prazo para serem entregues. Então, eventualmente, a gente não vai conseguir realmente aprender o suficiente para escrever um artigo, escrever um texto, e às vezes um texto que são 20, 30 páginas, mais ou menos, ou até mais, às vezes 70, 80, se você tiver o quê? Um tempo pequeno para estudar, ou um tempo pequeno sobre aquele assunto a ser pesquisado. Então, seria muito mais trabalhoso. Então, lembre-se de focar naquilo que você já conhece e tentem descobrir no âmbito daquilo que você já conhece algo novo. Por isso, a importância desse conhecimento prévio. Eventuais problemas que possam ser desenvolvidos do ponto de vista científico, no caso da sua pesquisa. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção e que eu considero muito importante é a questão da integridade intelectual. E como eu entendo isso? Eu entendo no sentido de que vocês precisam ter um cuidado muito grande com a questão do plágio na hora da escrita de um trabalho acadêmico. Então, vocês precisam ter noção de que se vocês pegam a ideia de algum lugar, sei lá, de onde for, seja de um livro, seja de um site da internet ou de uma legislação, é preciso que isso esteja indicando lá no seu trabalho, nas suas referências. É muito importante que na hora de escrever o trabalho acadêmico vocês citem aquele autor. Mas também um trabalho acadêmico não pode ser feito só de citações. Há que se ter o meio termo. Você pode fazer as citações, mas você também tem que desenvolver as suas ideias. Então, entendo que o aluno, eu vou entender ao ler um trabalho acadêmico, que o aluno não fez nada ou que ele apenas pegou a ideia do autor, digamos, A ou B ou C, junto ali e colocou para dar algum sentido, mas ele não fez nada. Por outro lado, a mesma coisa, se o aluno não tem nenhuma citação e ali, quando eu estou lendo, eu vejo que aquele texto é de alguém, mas não é do aluno, é de outra pessoa. E isso é plágio, obviamente. E isso é muito negativo, não apenas do ponto de vista acadêmico, como, eventualmente, uma punição maior que o aluno possa ter dentro da instituição. O que acontece muito, e um exemplo que nós podemos ver aqui, é quando as pessoas fazem as paráfrases. O que é uma paráfrase? É quando você lê um texto e reescreve aquele texto com suas próprias palavras. Em princípio, as palavras são diferentes, mas a ideia é a mesma. Quer dizer, a ideia não é sua, e sim de outro autor que você leu. Isso também você precisa estar colocando no seu trabalho acadêmico. Nesse sentido, você também evitará, no caso, o plágio. Outro ponto diz respeito aos recursos. E vejamos aqui nos nossos slides. O que seriam isso? É muito importante o papel desempenhado pelos recursos humanos, materiais e financeiros de que dispõe o pesquisador no desenvolvimento e na qualidade dos resultados da pesquisa. Destaquei recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. Vocês não podem deixar de levar essa ideia em consideração quando vocês estiverem montando o projeto de pesquisa ou fazendo já o trabalho acadêmico. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses recursos materiais como eu elenquei aqui é a própria ideia, por exemplo, de livros. Vocês vão se fundamentar em livros, mas quais livros? Você tem acesso a esses livros? Esses livros estão ali disponíveis na biblioteca? Estão perto da sua casa? Tem na sua universidade? São livros digitais? São livros que você terá acesso? Ou são livros que estão, digamos aí, em uma biblioteca em outra cidade? Ou em outro estado? Ou são livros que são muito caros e aí você não tem como comprar? Então, isso precisa ser levado em consideração na hora que você estiver escolhendo o seu tema e montando o seu trabalho. Da mesma forma, os recursos financeiros. Quer dizer, vamos pensar aqui um exemplo hipotético, que eu gostaria de fazer uma pesquisa de campo e para fazer a pesquisa de campo eu preciso utilizar questionário, entrevista e eu gostaria de fundamentar o meu trabalho em entrevistar 10 mil pessoas. Gente, isso é uma questão hipotética, tá? E aí, para entrevistar essas 10 mil pessoas, logicamente, eu vou ter que imprimir alguns questionários. Digamos que não é um questionário online, mas ali mesmo, físico, e esse questionário tem 5 páginas. Eu vou ter recursos financeiros para imprimir todos esses questionários? Se eu preciso de um livro para a minha pesquisa e esse livro é caro, eu terei dinheiro para comprar esse livro? E por fim, a questão do tempo. É necessário observar se a pesquisa que você pretende realizar será concluída em tempo hábil pelo prazo determinado do seu curso ou pelo seu professor ou até mesmo orientador. Por isso, no planejamento, todos esses fatores devem ser levados em consideração na hora da construção do projeto de pesquisa, da escolha do seu tema. Para perceber o que efetivamente você tem condições de fazer na sua pesquisa, entendemos, então, a importância e a razão da elaboração do projeto de pesquisa. como vamos ver aqui no nosso slide. A pesquisa exige que as ações desenvolvidas ao longo do seu processo sejam planejadas. O planejamento é a primeira fase da pesquisa, envolvendo a formulação do problema, a especificação de seus objetivos, a construção de hipóteses e etc. O planejamento estipula também a duração temporal da pesquisa, bem como os recursos humanos, materiais e financeiros, como nós já falamos aqui. Vale ressaltar que quando falamos em projeto de pesquisa, pessoal, não estamos falando do desenvolvimento da pesquisa em si, mas sim o planejamento daquilo que eu quero fazer na minha pesquisa. e esse planejamento é o projeto de pesquisa que é o que nós estamos vendo na nossa disciplina. Bom, pessoal, terminamos aqui então a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância da pesquisa científica, da metodologia científica, a importância do pesquisador no campo das ciências humanas, como nós estamos vendo lá no nosso Fórum 1. e espero vocês aí na nossa segunda aula que falaremos sobre como escolher um tema para o nosso projeto de pesquisa. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!